Evangelho do dia com o padre Agnaldo de Jesus e Maria da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo os onze discípulos foram para a Galiléia ao monte que Jesus lhe tinha indicado Quando viram Jesus prostraram-se diante dele Ainda assim alguns duvidaram Então Jesus aproximou-se e falou Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra Portanto ide e fazei discípulos meus todos os povos batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei Eis que eu estarei convosco todos os dias até ao fim do mundo Palavra da salvação, glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados, nós temos um Deus que é trindade Nós temos um Deus que é família E esse Deus nos ensina, esse Deus nos pede a ir pelo mundo E fazer das pessoas discípulos dele Olha que lindo E ele garante para nós uma coisa Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo Lembra do Deus Emmanuel, o Deus conosco? Pois é O nosso Deus não é um Deus distante O nosso Deus não é um Deus que está sentado num trono lá no céu Muito pelo contrário Toda vez que você vai na missa, o padre diz assim O Senhor esteja convosco Vocês respondem o que? Ele está no meio de nós Então é um Deus que veio para ficar no meio de nós Para nos dar força, para nos dar coragem Para enfrentar a vida, para enfrentar os problemas Para enfrentar as dificuldades, não sozinhos Mas com a força do nosso Deus Que a trindade santa, o Espírito Santo de Deus Deus Pai, que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Pai Eterno nos ajude na nossa caminhada Nos dando força, nos dando coragem E nos dando a certeza de que Apesar dos problemas, apesar das dificuldades Apesar do sofrimento Nós não estamos sozinhos O Senhor esteja convosco Ele está Ele está O Emmanuel, o Deus conosco Está no meio de nós Por isso, força e coragem O Emmanuel, o Deus nos ajude Apesar do sofrimento Obrigado.